O desfile cívico é uma solenidade típica em várias cidades brasileiras no feriado de 7 de setembro. Mas há oito anos o município de Betim, localizado na Grande Belo Horizonte, não realizava esse tradicional desfile no município. Em 2018, ano em que a cidade completa 80 anos de emancipação, os moradores ganharam essa festividade de presente e a Igreja Adventista. Pôde participar desse momento memorável na história da cidade. O 7 de setembro, para qualquer cidade, tem a sua importância. Por quê? A independência do Brasil. O 7 de setembro de 1822, nós temos esse marco importante do início da independência, na verdade, a independência do Brasil e depois a formação da República mais à frente. O 7 de setembro é fundamental porque nós temos, antigamente, como acontecia aqui, a participação do meio público e também das escolas. É importante destacar isso, que o 7 de setembro é a exibição dos símbolos nacionais e também com a realidade da comunidade. Contudo, este ano, o momento histórico ganha ainda mais fôlego em Betim, na Grande Belo Horizonte, uma vez que a cidade também comemora 80 anos de emancipação. Após oito anos sem receber a tradicional comemoração da independência do Brasil, o momento cívico para a cidade de Betim reuniu milhares de espectadores e contou também com a participação da Igreja Adventista do 7 do dia. Instituições nacionais, sociais e educacionais participaram do desfile cívico, que voltou a integrar o calendário municipal da cidade. Departamentos importantes da Igreja Adventista, como Escola Sabatina, Desbravadores, Aventureiros e Ministério da Mulher, marcaram presença na solenidade. Até um grupo adventista de ciclistas pedalou 60 quilômetros para participar deste momento histórico. E unimos todos para praticar atividades físicas. Vários ministérios da Igreja, Escola Sabatina, estarão aqui hoje fazendo bonito, mostrando que amam essa pátria, amam o Brasil. Exatamente porque todo evento nosso, especialmente aqueles com bons valores, eles estão participando junto com a Igreja Adventista do 7 do dia. O público que assistiu ao desfile participou do circuito dos oito remédios naturais expostos na Feira de Saúde. Os visitantes conheceram também a unidade móvel da Adra, que ajuda em tragédias ou catástrofes naturais. A Igreja Adventista disponibilizou diversos serviços à sociedade. Quem visitou a Feira de Saúde no local aprovou os atendimentos. A Adra Brasil agora faz parte da política pública de assistência social de juiz de fora em Minas Gerais. E para atender melhor a demanda de atividades nesse município, um novo escritório da Agência Humanitária foi inaugurado. Neste ano, por meio de um chamamento público, a Adra Brasil, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, passou a executar dez projetos em Juiz de Fora, Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura. A agência oferta serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, casa de passagem para mulheres, atendimento psicossocial, família acolhedora, acolhimento infantil e acolhimento para adulto. São aproximadamente 130 funcionários trabalhando em prol de cerca de 700 pessoas por dia em situação de vulnerabilidade social em Juiz de Fora. E para atender melhor a demanda de atividades e organização dos projetos, um novo escritório regional da Adra Brasil foi inaugurado nesse município. A inauguração desse escritório, que é um marco para a igreja em Juiz de Fora, porque mostra para toda a comunidade que a igreja Adventista se preocupa com a vida espiritual, se preocupa com o evangelho, a pregação do evangelho. Mas é mais ainda que isso, nós nos preocupamos com as pessoas, com a comunidade. Os órgãos públicos já reconhecem o bonito trabalho que a Adra está fazendo aqui. Então é uma alegria para nós e que através da Adra, muitas pessoas possam ser abençoadas e mais, possam conhecer Jesus. Além das ofertas que ficaram sob a responsabilidade da Adra Brasil e das ações realizadas em anos anteriores, a agência ofereceu também, neste segundo semestre de 2018, serviços gratuitos em prol da comunidade Juiz Forana. A função da Adra é garantir direitos para as pessoas, para a população. Estamos aqui garantindo direitos de uma pessoa que chega em um albergue, de uma criança acolhida em nossas casas, das pessoas que estão atendidas na carreta. E isso nós viabilizamos de que forma? Executando esse projeto nos bairros da cidade. Nosso objetivo é, e a nossa missão, garantir direitos e dar dignidade de vida para as pessoas. Política pública sozinha não funciona. A gente tem que ter parceiro, a gente tem que ter sonho para a gente poder realizar. No estado de Minas Gerais, a agência está presente em quatro cidades, incluindo a capital mineira, com 30 projetos, programas e serviços em funcionamento. Em situações de emergência e calamidades públicas, a Adra Brasil possui um protocolo internacional de ajuda humanitária, podendo atuar em qualquer cidade de Minas Gerais. Para saber mais informações sobre a Adra Brasil, acesse adra.org.br. Em Imperatriz, no Maranhão, aconteceu o Encontro de Amigos Surdos e Intérpretes. O objetivo foi preparar a comunidade ouvinte religiosa para receber os surdos nas igrejas locais. A língua brasileira de sinais, mais conhecida como Libras, é o meio linguístico que os surdos utilizam para comunicar seus sentimentos, desejos, expectativas, afetividade e, inclusive, professar a sua fé. Estima-se que no Brasil existam 9,7 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. E a Igreja Adventista tem atuado na inclusão dessa classe de pessoas através do Ministério dos Surdos Adventistas. Eu senti o chamado pela necessidade de que começaram a aparecer surdos na igreja e não tinha quem os ajudasse. Então, eu me senti tocada pelo Espírito Santo e comecei a ajudá-los. Eu era de uma outra denominação religiosa e eu não me sentia bem porque não havia presença de tradutores e intérpretes e não havia também outros surdos. Eu escolhi a Igreja Adventista porque eu me sinto bem nesse ambiente e eu me sinto realmente confortável. A gente tem nosso grupo de surdos, temos muita reciprocidade e é muito bom. Imperatriz, região sul do estado do Maranhão, sediou no último dia 8 de setembro o encontro de amigos surdos e intérpretes, a fim de expandir o ministério e preparar a comunidade ouvinte religiosa para receber os surdos nas igrejas locais. Esse encontro recebeu pessoas do Pará e do Maranhão e também um líder surdo pioneiro bastante influente. Perceber o crescimento do Ministério Adventista dos Surdos me traz muita felicidade, pois os surdos poderão saber sobre a volta de Jesus. será na volta de Cristo que nós, surdos, poderemos ouvir. Se você está interessado em ter essa bênção também na sua igreja, é só você acessar o site surdosadventistas.com.br e viver esse ministério aí com a comunidade surda na sua região. Às vezes a gente se sente acomodado e parece que o tempo está passando e não temos feito nada de relevante, né? Mas sempre é tempo de despertar. E esse foi um assunto abordado em uma vigília que reuniu mais de mil jovens no norte do Paraná. Qual é o melhor lugar para estar no sábado à noite, no meio de um feriadão? Dentro de uma igreja, é claro. Essas 1.300 pessoas concordam comigo. Elas vieram para uma vigília. E a gente vem buscar um reavivamento, né? É o principal objetivo estar aqui nessa vigília. O programa aconteceu em Londrina e veio gente de toda a região norte do Paraná. São oito horas de programação. Já passou da meia-noite, o evento começou às dez e vai até seis horas da manhã. Mas o difícil aqui não vai ser ficar acordado. O verdadeiro desafio é despertar. Esse relogião aí era só decorativo. Mas ele também lembrava os participantes de que o tempo está passando e cada vez mais rápido. É preciso estar atento para as coisas essenciais da vida. Por isso, o tema da vigília foi desperta. Quando a gente pensa na vida cristã, é obviamente que ela tem os seus atos e baixos, mas a gente passa a maior parte do tempo numa letargia. A gente se acomoda com algumas coisas. E como a gente tem, às vezes, ambientes em que favorece esse tipo de acomodamento, a gente fica muito parado. Só que constantemente Deus espera da gente passos mais maiores, que a gente se eleve. Então, por isso, a gente às vezes precisa dar uma chacoalhada e despertar para essa realidade, para esse chamado de Deus. E para dar essa chacoalhada no pessoal, foram usadas encenações, louvor, atividades em grupo e testemunhos. A galera também pôde louvar, junto com o grupo Faces, Roberta Espitaletti, Quarteto Atos e o Vox. A Vigília está dividida em três blocos, né? Onde ele vai aprender a ser um discípulo de Jesus, através da comunhão, do relacionamento e da missão. E em cada um desses blocos, através de dinâmicas, através de artes cênicas, através de mensagens, de música, testemunhos, eles serão despertos para cada uma dessas áreas. Eu espero que, ao final da Vigília, ele possa entender o que realmente é um discípulo de Jesus, desperto para Deus e desperto também para as pessoas. Eu acho que, depois de uma noite tão intensa, eles entenderam sim. A gente acaba se distraindo com tanta coisa nesse mundo, com tantas distrações e, às vezes, a gente esquece do principal, que é Jesus, que é o foco, que é a salvação e tudo vai passar. Eu acho que isso é o principal. Então, a gente se distrai, às vezes, com trabalhos, às vezes, com estudo, às vezes, com redes sociais. E a gente precisa, assim, despertar. É o momento, eu acredito. E no próximo bloco, tem as notícias internacionais. Continue com a gente, aqui na TV Novo Tempo.